De volta com o radar nosso de todo dia e amanhã dentro da programação do Close, Festival Nacional de Cinema da Diversidade Sexual, dentro da mostra Panorama, acontece a partir das 8 da noite nos cinebancários, a exibição seguida de debate do filme A Volta da Pauliceia Desvairada. O documentário é um road movie pela noite paulistana, movido a festas, música, moda, redes sociais, beijos, política, amor e sexo. O evento contará com a presença do diretor do filme, o Luffy Estefan, que está aqui conosco, já se anunciou aqui. Luffy, vou começar falando sobre esse filme aí, cara, quais são as características dele. Tipo, é uma tour, um road pela noite paulistana, é isso? É, a ideia era essa, era fazer um... como se fosse tudo se passando numa noite só. Na verdade, a gente gravou em várias noites, né? Foi um mês de gravações, indo nas baladas, indo nas festas, para fazer esse registro. E aí, na hora de montar, é como se criasse um mosaico, um quebra-cabeça dessa noite de São Paulo, né? Então, foi isso. Cara, a ideia era de mostrar essa noite, esse lado GLBT. A gente acabou de falar um pouco agora sobre transfobia, a gente acabou de falar sobre homofobia, um monte de coisa. Mas a ideia é o quê? Trazer esse universo mais próximo das pessoas em comum ou pensando realmente em nichos? Como é que você trabalhou essa ideia? Você precisa mostrar essa noite a partir de quê? Qual é a ideia? Então, a gente queria fazer, a princípio, fazer um registro da noite como ela é, né? Tipo, o que está acontecendo agora? Então, a gente ia nos lugares, entrevistava as pessoas, registrava e tal, tentando capturar aquele momento, né? Em todos os sentidos, no sentido social, de roupa, de moda, de comportamento. As pessoas falam sobre todos os assuntos, né? Inclusive os mais cabeludos. Então, sim, as pessoas falam sobre drogas, sobre sexo, sobre política, sobre a questão da militância, da homofobia. Então, esses assuntos todos vêm à tona. Porque, na verdade, a noite é o grande pano de fundo. Mas, dentro dela, eu acho que tudo está contido, né? Tudo está contido dentro desse pano de fundo, desse contexto da noite. Então, cada pessoa que está ali, ela vai ter um foco de ação, né? Tem gente que é mais politizada, outros são mais, né? Estão mais na festa, na questão hedonística. Então, depende da pessoa. Mas a ideia era fazer um mosaico completo, abarcando tudo que a noite suscita de debate, né? Não pensando num viés, talvez, trazendo mais um politizado ou mais baladeiro da coisa, mas sim mostrando como isso está disposto na noite, na rua, né? É, tentando equilibrar. Porque, por exemplo, a gente não sabia também se as pessoas iam tocar no assunto da política. Porque sempre tem esse preconceito de, ah, quem está na noite não quer saber de nada, só quer saber da festa, né? E, na verdade, a gente descobriu que não é assim. Tem pessoas que estão na noite e que, inclusive, consideram sair à noite uma postura política, uma questão de resistência, né? Tem alguns personagens que falam isso no filme, né? Tipo, ah, não, eu acho que sair à noite, dar a cara tapa, beijar em público, andar de mão dada, já é um ato político. Tem um personagem que fala isso no filme, né? Então, são posturas, né? De cada um. E tu não toca um único filme, né? Tu tem um longa e tu também tem um curto que está dentro da programação, né? Que é o Hi-Fi. É um longa também. É um longa também. Na verdade, são dois longas. É, que, na verdade, um passa na quarta-feira agora, às oito da noite, no Ciri Bancários, e o outro na quinta. E o outro na nossa panorama, e o outro também na nossa panorama. Também na nossa panorama, mas na quinta-feira. Então, é um em seguida do outro. O outro, na verdade, chama São Paulo em Hi-Fi, e é uma espécie de continuação ao contrário. Quer dizer, quando a gente estava fazendo a volta da policia desvairada, surgiu essa vontade de falar da noite do passado. Porque a gente sentiu muito, eu sentia muito isso na hora de entrevistar as pessoas, que as pessoas da geração atual, às vezes, não têm um conhecimento de como foi a noite do passado. O passado é recente, de 30, 40 anos atrás, né? Recente é ótimo, né? Recente, mas cai num período super duro, assim, difícil que ainda caia em um período de final de ditadura. Isso, exatamente. Então, como que era esse cenário? Então, daí surgiu o São Paulo em Hi-Fi, que aí foi diferente. A gente foi buscar as pessoas que são sobreviventes, as testemunhas dessa época, pra falar como é que era. Então, é um documentário mais histórico, né? E que usa muito material de arquivo, muito material de vídeos e filmes que a gente conseguiu, fotografias, pra conseguir ilustrar o que eles falam, os entrevistados falam. Então, na verdade, um filme completa o outro, né? A Volta da Polícia Desvarada é sobre o momento atual, e São Paulo em Hi-Fi é sobre o momento passado. Sobre ambos os filmes, tu vai ter a oportunidade de estar conversando com o pessoal ainda durante as exibições, pós-revições? Sim, é, vai ter debate depois das sessões. Então, na quarta, às oito, na quinta, às oito, na sequência tem o debate, no cine bancários. Espero que as pessoas gostem. Lembrando que toda a programação é gratuita e tem informações sobre a programação no site. É só o pessoal se ligar, o festival começa hoje, possivelmente, bombante, assim. Então, o pessoal quer ir, curtir os filmes, vá meia hora antes pra tirar o seu ingresso e participar. Cara, obrigado pela tua presença aí, cara. Obrigado, eu. Parabéns pelo trabalho aí. A gente segue curtindo um pouco mais de Bomba da Araia e daqui a pouco eu vou ali conversar com os caras. Bora de som. A gente segue curtindo um pouco mais de Bomba da Araia e daqui a pouco eu vou ali conversar com os caras. A gente segue curtindo um pouco mais de Bomba da Araia e daqui a pouco eu vou ali conversar com os caras. A gente segue curtindo um pouco mais de Bomba da Araia e daqui a pouco eu vou ali conversar com os caras. E o que sobrou de mim vou levar a ti, alguém quiser. E quando for assim, ai de mim, ai de quem te é Ontem eu te esperei na chuva, pra ouvir da boca tua Que não havia tempo pra perder Hoje quando ela estiver tua, faço a proposta tua Pra ver se ela se deixa ver E o que sobrou de mim, vou repartir com quem quiser E quando for assim, ai de mim, ai de quem te é Eu sei que você sabe, amor, também Você que começou e agora Ninguém entende nossa solução Pra fazer desse amor pura paixão E agora ninguém entende nossa solução Pra fazer desse amor pura paixão Este é o Bombo Larai, pessoal, e está com esse promo aqui com três músicas Mostro a capa dessa câmera aqui E essa pegada latino, latina e o Bombo, cara, fala um pouco sobre essa mistura de sons e tendências Quem fala, quem fala Esse é um, é, Bombo Larai é um projeto novo Relativamente novo, um ano, um ano em alguma coisa E projeto de misturar ritmos do sul da América com rock Por isso a presença do Bombo, que é típico do carnaval argentino E alguns elementos também, como a fouché, bem brasileiro E depois no repertório, hoje a gente apresentou É, rock, cúmbia, um pouco de música nativista lá no meio Mas a gente tem também samba e outras coisas Sim Cara, Porto Alegre, dá pra se dizer que vive um momento especial, assim, dentro dessa questão aí A gente tem, não só a coisa que a gente está falando hoje, sobre ocupar espaços Que vocês vão fazer também, a gente fala de espaços públicos Mas tem essas bandas que estão na rua, tem várias, algumas com características parecidas com vocês A gente tem a Farabuti, a gente tem a Ladigna Arábia Então a gente está vivendo um momento especial, acho que a gente, Porto Alegre se aproximando Com os hermanos, assim, observando muito dessa música E com, não só, uma identidade musical, mas com uma identidade de discurso também parecida, né, cara? Sim, a Farabuti, essas duas bandas, do Sitachi Inclusive a gente já tocou com elas, a gente fez grandes noites de shows com elas A Farabuti foi uma das, inclusive, foi uma das responsáveis por, digamos assim, nos impulsionar Porque o Arildo, ele, enfim, os dois primeiros shows da banda foram ele que conseguiu, que conseguiu pra nós Essa questão desse cenário de aproximação com as músicas daqui A gente enxerga muito como algo natural, assim, na verdade a gente se... Quando a gente montou o projeto da Bomba Barai, a gente pensou em, justamente, tentar encontrar essa, que a gente diz de fronteira cultural Que é onde a gente está, quando a gente vive em Porto Alegre, estando em Porto Alegre Onde a gente não sabe se a gente é gaúcho, se a gente sabe, ou a gente não sabe se a gente é uruguaio A gente não sabe se é argentino ou a gente não sabe se é brasileiro Então a gente, dentro da nossa música, tenta se encontrar, justamente, nessa fronteira onde a gente está E quando a gente montou o projeto, na verdade, a gente tinha a ideia, teve a ideia de agregar o Bombo nele, né E as composições do Vandré, elas não tinham a pretensão de, 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 de operadoria da excepção dele Ou de outros, outros instrumentos, até porque todo mundo aqui da banda veio do rock, então, é... A ideia é fazer o rock, tem que tentar ser, né Exatamente, sim A influência principal aqui de todo mundo são bandas de rock pesado E eu acho que isso é o mais bacana, assim, do projeto A gente está se aventurando, a gente tenta se encontrar, tipo Eu nunca tinha tocado o Bombo, então, tipo, a gente foi se encontrando A gente vai se redescobrindo, de um jeito diferente do carro de violão Ou uma batida nova, assim O Cabeça, que é o baterista, ele ajuda bastante nisso Porque ele toca em bandas nativistas também, então acaba ajudando nessa ritmo Então também, tipo, que aí, pô, algumas músicas também se prestam a, de repente, uma roupagem menos rock E tá tocando, de repente, na rua em formatos diferentes e tal Essa ideia de tocar, cara, lá na harmonia vai ser como, cara? Vai ser com um formato, banda mesmo, vão levar, sei lá, meter o gerador e meter as guitarras lá Como é que vai ser a função? Sim, a função lá vai ser com gerador, vai ser com guitarra, vai ser plugado A gente já fez intervenções urbanas mais desplugadas Onde a gente foi tocando pela rua Teve Mário Quintana, né? Quando a gente tocou, a gente saiu da praça E foi da pessoa da praça até o Instituto Mário Quintana E a gente veio tocando na rua com o nosso trapo E levantando o pessoal Quando a gente pode, a gente faz essas operações artísticas As músicas com a galera na rua, a cabeça perde o tarot E a gente vai tocando E lembrar, então, quando é que chama aí a galera Chama aí o Provoro O nome do evento é Choripasso no Harmonia Choripasso por causa do Choripan Que é o clássico futeboleiro salchão com pão Salchipão Salchipão, Salchipão, Choripan E a gente vai fazer lá pra galera É a nossa despedida de ano Porque a gente já encerrou a agenda de shows, na verdade Então a gente convida aí todos os amigos e amigos e amigos É só chegar A gente vai estar lá distribuindo Choripan e fazendo som No dia 14, então, olha só Então pra gente fechar aqui a apresentação da Bombolanai A gente fecha o programa com mais um pouco do som dos caras Sobe o TP, por favor Muito obrigado Estreando por aqui o clipe da música Concedência E a gente volta amanhã com um radar mais do que especial ao vivão Programa épico ao vivo Com o som da banda Pau Brasil Grupo seminal do Swing Gaúcho Ou Samba Rock Ou Samba Lanço Imperdível E lembrei também que na quinta-feira Tem um especial com os Replicantes Comemorando 30 anos de existência Então tu não pode perder nenhum radar dessa semana, certo? Tchau pra vocês, até a próxima